Olá inscritos, eu sou a Ani Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos abordando um assunto muito polêmico, sim, a sífilis, que é uma DST, muito conhecida. Então já me sai lá no Instagram, alexandra.ane.g e vamos para o que interessa. Então agora vamos conceituar a sífilis. Sífilis, também conhecida como luz, é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, você adquire a sífilis por meio da relação sexual sem camisinha, sem preservativo. O agente transmissor é a bactéria treponema pálido. O luz também pode ser transmitido verticalmente, ou seja, você é uma mãe de primeira viagem e não fez o seu pré-natal corretamente. O que acontece minha filha? Você está lá no hemisfério norte, onde o vento fez a curva, dando ali a sua chapuscada de rotina e de repente você se vê sem o uso do preservativo. Veja bem, você tem 20 semanas de gestação e o único problema é que o seu parceiro, ele é VDRL positivo. Aí ferrou. Por quê? Porque você pode transmitir a sífilis para o seu bebê. Ou seja, o seu sangue contaminado entra em contato com o bebê por via placentária, transmitindo assim a bactéria. Grandes são os riscos, grandes são as chances de contaminação, tá? Muitos pacientes que possuem a sífilis ou luz, que são a mesma coisa, eles não vão apresentar sintomas evidentes. Ou seja, eles vão ficar o que? Assintomáticos. Podendo evoluir para a fase 1, 2 ou 3 da doença, sem até mesmo saber que está contaminado. Geralmente a enfermidade, ela apresenta 3 estágios diferentes, né? Nos dois primeiros os sintomas são mais evidentes e o risco de transmissão é maior. Já o terceiro estágio, né? Nós temos ali a figura de um paciente assintomático, onde a bactéria, ela fica na sua forma latente, ou seja, meio que invisível no organismo. Porém, a doença, ela pode retornar e muito mais agressiva, tá? Acompanhada de complicações graves, como por exemplo, a cegueira, paralisia, doença cardíaca, transtornos mentais. E o paciente pode ir a óbito, devido a sífilis. Vamos agora conhecer quais são os sintomas que podem ser evidenciados em cada uma dessas fases. Veja bem, na fase 1, podem aparecer pequenas feridas nos órgãos genitais, como por exemplo, o surgimento de caroços. Também conhecidos como cancro duro. E esses cancro duros, geralmente eles desaparecem espontaneamente. Os gânglios também podem estar aumentados e podem aparecer também ínguas na região das virilhas. É importante estar atento a isso. Se você tem mais de um parceiro, se você tem o costume de não usar o preservativo, é importante você fazer a autoavaliação do seu corpo. Na fase 2, o indivíduo pode apresentar manchas avermelhadas na pele, na mucosa da boca, na palma das mãos e planta dos pés. Podem aparecer sintomas como febre, dor de cabeça, mal-estar, inapetência, que é a falta de apetite, né? A primeira fase e a segunda, os sintomas são evidentes na maioria das vezes e a gravidade do caso é maior, tá? Na terceira fase, a gente já tem um paciente assintomático, porém que tem ali a doença. E isso pode gerar comprometimento dos demais sistemas corporais, caso a doença não seja diagnosticada rápido. Então, embora a terceira fase seja assintomática, muitas das vezes, porém, ela pode vir de forma fatal, tá bom? Levar o paciente a óbito. Uma coisa interessante é que ela demora o quê? Dois a dez anos para aparecer novamente na sua forma agressiva, tá? Sífilis terciária. Em relação ao diagnóstico da sífilis, nos serviços de saúde aí do SUS, nas UBS, nas UPAs, nós temos aí a realização de testes rápidos. Esses testes, a gente faz uma punçãozinha na pontinha do dedo do paciente e colhe ali uma gotinha de sangue. São testes rápidos, onde o resultado, né, se dá ali em média no máximo 30 minutos. Sem necessidade da pessoa ir no laboratório. Essa é uma das principais formas de diagnosticar a sífilis, tá? Testes rápidos. O mais conhecido deles aí é o VDRL. O VDRL é um dos exemplos de testes não triponêmicos. Você faz ele ali de forma rápida na UBS, no seu postinho de saúde. Para que diagnóstico da sífilis em tempo oportuno, antes que seja tarde demais? Eu estou me referindo ao teste rápido de VDRL, mas a gente também tem o VDRL que vai para o laboratório. Então, como eu disse, a gente tem os testes rápidos, temos os testes não triponêmicos, o VDRL é um deles, tá? E nós também temos os testes triponêmicos, que vai identificar anticorpos na amostra sanguínea contra a bactéria, contra o triponema. Veja bem, um desses testes é o FTA-ABS. Esse exame, ele vai identificar anticorpos triponêmicos. Contra quem? Contra o próprio triponema. Anticorpos que estão ali para defender o organismo. Porque, pensa comigo, se tem a presença de anticorpos contra a bactéria, é lógico que ela vai estar presente, né? Temos ali uma guerra. Vence o melhor. Então, o teste, ele pode indicar se o paciente tem ou não a sífilis, de acordo ali com a presença desses anticorpos. Esse teste aqui, ele vai exigir o quê? Um microscópio, tá? Vai exigir profissional capacitado para fazer. Qualquer teste aqui vai exigir um profissional capacitado. Então, resumindo, a gente tem os testes rápidos de VDRL nos postinhos. Temos também o teste não triponêmico de VDRL em laboratório. E temos os testes triponêmicos para a identificação de anticorpos contra a bactéria. Como, por exemplo, o FTA-ABS. Entre outros tipos de testes não triponêmicos e triponêmicos. Mas eu trouxe estes como exemplo para vocês. Sendo o teste rápido de VDRL o mais conhecido, o mais realizado. Olha só, quando a doença está na fase inicial, o diagnóstico pode ser confirmado pelo reconhecimento da bactéria no exame. Já na fase avançada, é necessário pedir um exame de licor. Para verificar se o sistema nervoso foi afetado. Então, é muito sério. Em relação ao tratamento, para a gente finalizar aqui com algumas perguntinhas. É feito com base em antibióticos. O mais utilizado é a penicilina. A depender da prescrição médica. A depender do quadro clínico. O mais utilizado é a penicilina. E também são realizados exames clínicos e laboratoriais. E a forma de prevenção mais importante. Utilizar o preservativo, né? É a única forma de prevenir, né? Utilizar o preservativo. Ok, pessoal? Esses exames clínicos, eles servem para analisar a evolução da doença. E isso envolve também envolver o casal no tratamento. Ou seja, tratar dos dois. Não adianta apenas um se tratar e o outro está ali contaminado com a sífilis. Os dois têm que participar da consulta médica, para uma avaliação, para um exame de qualidade. Uma coisa muito importante. Mulheres, antes de engravidar, devem fazer um exame, nem que seja um teste rápido. Para ver se elas são portadoras ou não da doença. E vamos agora para algumas perguntinhas. Vamos nessa. Quais são os principais cuidados durante uma gravidez com sífilis? Entendi. É a mãe que já tem sífilis. Primeiro lugar, ela tem que realizar um pré-natal de qualidade. De acordo com o Ministério da Saúde, crianças expostas de mães portadoras, né? Mães que não receberam tratamento, devem fazer a coleta de sangue, realizar raio-x, fazer também uma avaliação neurológica, oftalmológica e audiológica. Para quê? Para avaliar se tem algum comprometimento ali nos demais segmentos corporais, se essa mãe está ou não infectada pelo treponema. E em muitos casos, a gestante com sífilis, ela deve ser internada. Para a observação, para melhor tratamento. É possível ter a doença mais de uma vez? Sim, é possível sim ter a doença mais de uma vez. Porém, você vai estar o quê? Passando de fase. A sífilis não tem cura, mas tem tratamento. Agora, o fato de você ter pegado a doença uma vez... Opa, peguei uma vez. Agora eu não pego mais que eu estou imunizada. Isso não acontece não. Isso não gera imunização, não. Inclusive, não existe vacina contra sífilis. Apenas tratamento. O que é a sífilis congênita? É o que a gente disse, né? A transmissão por via placentária ali. Que pode gerar malformação no bebê, morte, tá bom? Diminuição ali dos batimentos fetais. Surdeia, cegueira na criança. Pode até causar um aborto. É, um parto prematuro também. Então, são problemas graves. Caso a mãe não faça pré-natal, não se cuide. A sífilis pode matar? Sim, né? Com certeza. A depender ali da gravidade, da evolução da doença. Ao passar de fases, você pode sim ter um AVC, ter um infarto. Morrer não pela sífilis, mas pelo comprometimento que ela causa no organismo. Ok, pessoal? Chegando ali a falência de órgãos. Então, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, já se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeos novos sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo. Que Deus te abençoe e te dê a paz. E obrigado pela sua atenção. E obrigado pela sua atenção.